Olá galera, olá! Olá, meus amigos, hoje vamos dar uma olhada então onde fica o Real Forte Príncipe da Beira e quais foram os motivos de sua construção, quem eram os caboqueiros e como eram feitas as construções na época. Vamos dar uma olhada aqui, Forte Real Príncipe da Beira. É, pessoal, uma das mais importantes obras arquitetônicas do Brasil colonial. O Forte Príncipe da Beira, na verdade, é uma das maiores construções fora de Portugal na segunda metade do século XVIII. Foi construído em 1775, a mando do Marquês de Pombal. Bom, aqui podemos ver ele em 2D, ele está na margem direita do rio Guaporé e está profundamente ligado à floresta amazônica. Ele atualmente é no município de Costa Marques, rico em agricultura familiar, mas bem pertinho da Serra da Cutia, pertinho dos limites, então, com outros países latino-americanos. Aqui é o município de Costa Marques e aqui está o Real Forte Príncipe da Beira. O Príncipe da Beira, tem algumas curiosidades sobre o nome do Príncipe da Beira. A primeira delas é que Príncipe da Beira era o título dado a Dom José I, o irmão mais velho de Dom João VI, que viria a ser o rei de Portugal depois. Por que Príncipe da Beira? Porque quem tinha direito ao trono, de acordo com a monarquia portuguesa, era o primogênito. Esse primogênito era chamado Príncipe do Brasil. E o segundo, na linha de sucessão do trono, era o que ficava na beirinha, era o Príncipe da Beira. Então, recebeu o nome de José de Bragança, esse importantíssimo forte brasileiro. Ele, no século XIX, recebeu alguma atividade, mas ele foi abandonado no século XX, se tornando patrimônio brasileiro, então, no século XX. Interessante observar que aqui nós temos uma comunidade quilombola. E essa comunidade quilombola, ela, na verdade, é descendente dos mesmos caboqueiros que quebravam pedra e trabalharam na construção do forte. É a mesma comunidade quilombola daquele período. Há mais de 300 anos. Duzentos e poucos anos. Aqui está a comunidade. E é interessante observar que a primeira enchente do rio Guaporé atingiu a comunidade de Nossa Senhora. E aí, a partir daí, eles conseguiram fazer o alabastro, a base. Vamos ver se tem 2D. Não, não tem. Tem algumas fotos, talvez a gente consiga olhar as fotos. Vamos ver. E aí, com 8 palmos. E toda essa construção, ela foi feita com embarcações de angelim, para poder trazer a pedra do Grão Pará até essa região. Ainda está instalada na região o primeiro batalhão especial de fronteira, que protege as fronteiras brasileiras. Que era, na verdade, até hoje se mantém o mesmo ideário do Marquês de Pombal, que é proteger a Amazônia da invasão dos espanhóis. Vamos ver as 2D. 2D. Vamos colocar ele na posição norte, para ver como é que ele fica. Aqui, posição norte. Bom, então dá para ver que alguns dos flancos deles, do Forte, está voltado ao norte. A pedra que foi construída é uma pedra canga laterítica, que dá essa cor avermelhada ao Forte. É uma cor muito bonita. Está nas fotos da descrição. E tem uma pedra calcárica também, que foi feita as esculturas. Mas, basicamente, é a pedra canga. Vamos ver aqui. É a pedra canga. Então, ele tem um fosso externo, que tem 4,5 metros de largura, mais ou menos. É um fosso não tão grande, mas ajuda na proteção. Vamos colocar o nosso amizinho e ver se tem foto aqui. Tchum! Vamos lá. Vamos ver se eu consigo enxergar. Aqui está ele. Aqui está a porta de entrada. E aqui está essa cor avermelhada da pedra laterítica, a pedra ferro, pedra canga. Ele ainda possui peças de artilharia. Quando, em 1930, quando o almirante chegou na região, ainda possuía peças de artilharia nas viseiras. Aqui é a pedra do rio, Guaporé. Vamos ver se a gente... Olha, tem uma moça aqui, velho. Meu Deus, é uma entidade. Não, tem uma moça ali na... Está com a cabecinha baixa, meia triste. Vamos voltar aqui, meu Deus, me deu medo isso aqui. Espera aí. Tá. Aí vamos jogar nosso bonequinho de novo para ver se a gente acha uma foto de dentro, então. Nosso importantíssimo forte real Príncipe da Beira. Agora vocês já sabem o motivo, né? Era aquele que não era primogênito. Olha como está aqui. Tem que cortar essa grama aí. Olha aí, ó. Cortar essa grama, trabalhar bem esse... Mas dá para ver bastante as ruínas. Em 1776, por aí, o Marquês de Pombal, também conhecido como Conde de Oeiras, ele fez um trabalho espetacular de preservação das fronteiras brasileiras, de internalização da monarquia portuguesa para a Amazônia. E isso é um resultado da segunda metade do século XVIII. O solo é bem laterítico. E aqui está a parte de trás da porta de entrada. Olha que maravilha. A parte de trás da porta de entrada. Tem algumas escoras, mas aqui realmente a foto está mostrando que a vegetação está tomando conta. Vamos dar uma olhada na outra parte. A parte que fica com a comunidade. Onde está a comunidade? Tudo ele tem... Não, aqui a gente voltou para mesmo. Vamos ver se a gente consegue... Eu quero a visão daqui. A visão que o pessoal tem da beira da estrada, da rua. Porque foi ali que... Podemos botar aqui. Está indo. Olha que maravilha. A visão da comunidade. E nós estamos em cima da mureta, então, do Forte Príncipe da Beira. Nós estamos bem em cima da mureta. Olha que bacana. Aqui a porteira de entrada. Aqui são as bases do exército, do batalhão especial de fronteira. E aqui dá para ter uma ideia bem bacana de cima do Forte Príncipe da Beira. Como existem muitos relatos na região sobre assombrações, visagens, fantasmas aqui. Mas o importante é observar que socialmente ele tem uma importância bacana. Tem a ARC-FOR, que é a Associação Regional dos Quilombolas do Forte, Príncipe da Beira, que ainda cuida e cultiva dos remanescentes quilombolas. Porque, na verdade, os caboqueiros, que eram os que cortavam as pedras e transportavam essas pedras em canoas de angelim, eram indígenas e cativos e escravizados. Os indígenas também cativos, enfim, mas que trabalharam na construção do Real Forte Príncipe da Beira. O Forte Príncipe da Beira. Tem um forte, o Forte de Macapá também é contemporâneo a ele, tem as mesmas proporções. Mas o Forte Príncipe da Beira, ele é muito especial historicamente, porque ele nos revela uma história de ocupação lusa que foi marcada por sangue e muita violência. Muita violência. Porque para construir isso aqui não foi nada fácil. Vamos voltar de novo. A nossa visão geral. Vamos colocar no norte. Os arqueólogos escavaram uma área importantíssima, tanto de dentro do Forte como fora da área fortificada. Essa parte aqui também foi escavada. Encontraram muito material do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, quase beirando ali o século XIX. Eram cachimbos holandeses, aqueles brancos, faença majólica portuguesa, faença colonial portuguesa, alguma faessa fina inglesa também do século XIX. Mas encontraram um material interessantíssimo, além das peças de artilharia, algumas que estavam escondidas ali. O município de Costa Marques. Tem uma pista de voo da comunidade militar, a pista de pouso. E a sede do município está aqui. A sede do município está aqui. Vale muito a pena visitar. Aqui a gente consegue ver os desmatamentos, as áreas desmatadas da beira do rio. O rio Guaporé é um rio muito grande, de divisa, que faz a fronteira. E é uma comunidade eclesiástica, também uma comunidade religiosa, uma pastoral da terra, muito interessante aqui na área. E era isso, pessoal. Conhecemos hoje, então, o Forte Príncipe da Beira. Um abraço a todos aí. Até mais. Falou. Tchau.